Black Belt, conhecido no Japão como Hokuto no Ken, foi lançado pela SEGA em 1986 pro Master System. Apesar de ser um jogo de jogabilidade razoavelmente simples, os chefes do jogo costumam dar bastante trabalho para algumas pessoas, então hoje eu vou ensinar as estratégias pra você poder vencê-los facilmente, além de alguns macetes também. Vale lembrar que a versão japonesa, Hokuto no Ken, tem algumas leves diferenças. Eu vou ensinar me baseando em Black Belt, a versão americana, e no geral, as estratégias são as mesmas na versão japonesa, mas nos poucos casos em que tiver alguma diferença, eu vou explicar a estratégia pra versão japonesa separadamente, beleza? Basicamente, você vai avançando pelas fases e derrotando inimigos. Durante as fases virão alguns subchefes. Eles precisam de 4 golpes pra serem derrotados, e apesar de alguns deles serem meio irritantes, a grande maioria é relativamente fácil de entender o padrão, então eu não vou focar neles, apenas nos chefes mesmo. Só tem um subchefe que eu acho que merece uma atenção especial. No final da primeira fase, tem um subchefe gordinho, que é o quarto e último da fase. Na versão americana, ele é o mais fácil, pois quando você bate nele, ele não é jogado pra trás, então é só você dar 4 socos nele bem rápido e pronto. Na versão japonesa, no entanto, você precisa se abaixar e dar 4 socos consecutivos na barriga dele. E ainda assim, pode ser um bocado chato de conseguir isso, mas é o único jeito de vencê-lo. Eu acho que é importante mencionar isso porque muita gente nunca conseguiu passar nem da primeira fase na versão japonesa por não saber disso. Ah, e ainda falando sobre Hokuto no Ken, tem a questão dos power-ups. Na versão americana, você vai ver um ideograma japonês passando, que serve pra te dar invencibilidade até você levar um certo número de golpes, e também sushis flutuantes, que servem pra recuperar sua energia. Na versão japonesa, esses itens são a letra P, que dá invencibilidade, e a letra E, que dá energia, só que eles são raríssimos nessa versão e só aparecem se você fizer coisas bem específicas. Você só pode receber um único power-up de energia nas fases 1, 3 e 4, e pra fazer ele aparecer, você deve dar um pulo alto e uma voadora quando o tempo chegar a 80 segundos. Os segundos demoram pra passar, então é tranquilo. Fazendo isso, a letra E vai aparecer. Isso só não vai acontecer se você estiver no meio de um subchefe. Nesse caso, a letra aparece logo depois que você derrotá-lo. Já os power-ups de invencibilidade só aparecem nas fases 2 e 5. Pra consegui-los, você sobe nas plataformas lá em cima e dá um soco nas estátuas com cara de cachorro, que aparecem. Se você estiver num subchefe, a letra P só vai aparecer depois que ele for derrotado. Isso só vale uma vez por vida, então a não ser que você morra, não adianta socar as próximas estátuas. Pois é, enquanto esses itens aparecem toda hora em todas as fases na versão americana, na japonesa, só assim mesmo. Bom, então sem mais enrolação, vamos aos chefes. O primeiro é razoavelmente tranquilo. O ponto fraco dele é o peito, mas ele só pode ser atingido enquanto está atacando. Ele costuma atacar dando uma sequência de 3 ou 4 socos ou chutes, e se você estiver perto, eles tiram um bocado de energia. Então se afaste, espere ele começar a atacar e dê uma voadora nele. A voadora em si causa pouco dano, mas logo depois de cair no chão, você pode andar um pouquinho pra frente e encaixar um soco também, que tira mais energia. Se afaste imediatamente depois de dar o soco. Cada chefe precisa de um golpe final específico, e no caso dele é um soco normal. Quando a energia dele estiver baixa o suficiente, você acaba com ele dando esse soco. Outra estratégia fácil pra derrotá-lo é andar pro canto esquerdo da tela o máximo que puder e ficar socando sem parar, bem rápido. Dependendo do seu timing, você pode morrer, então procure dar socos o mais rápido possível. Você tem que conseguir encaixar pelo menos um soco nele sem que ele consiga te bater, pra poder sobreviver no final. Você perde bastante energia no meio do caminho, mas funciona também. As duas estratégias também valem pra versão japonesa. Já o segundo chefe não tem muito mistério. De longe, ele atira bumerangues, e de perto, ele tenta te golpear. No início, como você tá meio longe, ele vai começar atirando bumerangues, então dê um salto grande por cima deles e comece a dar socos nele. Depois que você acertar um soco, você deve andar um pouco pra frente e dar mais um soco, andar de novo pra frente e mais um soco, até acabar com ele. Quando ele chegar no canto da tela, ele vai dar meia volta, e aí é só você repetir a estratégia andando pro outro lado. Se você andar a distância certinha, você consegue encaixar pelo menos 4 socos nele antes dele mudar de lado. Do meio da luta em diante, a animação de soco vai mudar, onde você vai socar mais pra cima e tirar mais energia dele. É só repetir essa estratégia até você acabar com ele. O golpe final pode ser um soco ou um chute, tanto faz. A estratégia é a mesma na versão japonesa. O terceiro chefe já é um pouco mais complicado. De longe, ele vai avançar bem rápido em cima de você, e de perto, ele vai atacar. Comece a luta dando um pulo alto pra ele passar por baixo de você, vá pro outro lado, e dê outro pulo alto. Assim você consegue ficar perto dele no canto da tela. A estratégia mais fácil que eu consegui encontrar pra derrotá-lo é dar uma voadora com pulo simples, se afastar um pouco, outra voadora, se afastar, voadora, e assim vai. Se você não errar nenhuma voadora, deve acabar com ele rapidinho. Os ataques dele machucam bastante, então se ele começar a atacar ou principalmente pular, vá andando pra trás um pouco e espere até ele ficar quieto pra começar a repetir o processo. Voadora simples, anda pra trás, voadora, e assim por diante, até acabar com ele. Na versão japonesa, esse chefe é diferente, sendo um monstro grandão que atira magias. Comece a luta pulando por cima da primeira magia que ele joga em direção ao chão, e de resto, a estratégia é a mesma, dar voadoras e se afastar. Se ele começar a atacar ou pular, se afaste e depois repita a estratégia. O quarto chefe é bem complicado. Ele revida praticamente tudo o que você faz e tira uma energia miserável também. Tem duas maneiras que encontrei pra vencê-lo, uma legítima e uma que é quase uma trapaça. A legítima é a seguinte. Se aproxime um pouco, dê um soco no ar e depois pule por cima dele. O soco no ar é pra evitar que ele revide seu pulo com uma voadora. Daí você fica no canto direito da tela e espera ele vir. Quando a cabeça dele estiver mais ou menos alinhada com a parte cinza entre as duas últimas janelas lá no fundo, você dá um soco. O soco não vai acertá-lo, mas ele vai se abaixar e dar um soco pra cima, então você tem que se abaixar pro soco não pegar em você, levantar e dar um soco, que vai acertá-lo. Essa estratégia funciona em qualquer canto do cenário, mas como a distância que ele tem que estar de você tem que ser bem certinha, eu achei mais fácil ficar no canto direito e esperar ele ficar entre as duas últimas janelas. Então, basicamente, você espera ele estar na distância certa, soca, se abaixa, levanta e soca de novo. Se seu timing for correto, você vai conseguir atingi-lo sem muitos problemas. Já a maneira fácil é simplesmente ir pro canto esquerdo da tela o máximo que puder e ficar socando sem parar. Ele vai acertar um soco em você primeiro, mas você vai acertar o seu logo em seguida. A questão é que, quando sua barra de vida fica totalmente vazia, você ainda precisa levar mais um golpe pra morrer, enquanto o chefe morre de cara, ou seja, as barras de vida de vocês dois vão esvaziar, mas quem morre é ele. Na versão japonesa, as estratégias são as mesmas. Já a quinta chefe é meio complicada porque ela precisa de uma ordem específica de golpes pra ser atingida. Ela pula bem alto e faz um chute pra baixo quando está longe, e de perto ela faz uma sequência de golpes, da qual você deve se afastar. Você deve apenas tentar se aproximar e encaixar um golpe, e se afastar se ela começar a atacar. A questão é que você pode atingi-la várias vezes e nunca tirar energia, porque tem que ser golpes específicos. Você tem que primeiro dar um chute normal ou voadora, depois um soco normal, depois um soco abaixado, e por último um chute abaixado. Depois, repita tudo, chute normal ou voadora, soco normal, soco abaixado, chute abaixado. Depois de tudo isso, se afaste pra ela fazer o pulo com chute em você, e daí você pula e encaixa uma voadora. Esse é o único jeito de acabar com ela. Na versão japonesa, a estratégia também é a mesma. Por fim, o último chefe é o mais zoado de todos. Ele é muito bom em contra-atacar você, e todos os seus golpes tiram apenas metade da energia que ele tira de você. O único momento em que é fácil atingi-lo sem ele revidar é dar um soco nas pernas dele quando ele estiver caindo de um pulo, e se afastar imediatamente em seguida. Então você faz o seguinte. Fique razoavelmente distante dele e espere ele pular. Quando ele estiver caindo, dê um soco nas pernas dele antes que ele caia no chão e se afaste. Daí você repete esse processo. Espera ele pular, soco nas pernas, e se afasta. Ele só vai pular se estiver a uma certa distância de você, então se você chegar no canto da tela, ele não vai pular mais. Nesse caso, dê uma voadora simples nele. Se ela acertar, maravilha, se não, ele vai só se afastar, o que é exatamente o que a gente quer. Daí você toma distância de novo, espera ele pular, soca as pernas dele e se afasta de novo. Vale lembrar que mesmo com essa estratégia, esse chefe é difícil e um tanto imprevisível, mas depois que você pegar a manha, não é tão sofrido assim. A parte mais difícil é que ele precisa de um soco na cara como golpe final, e isso pode não ser muito fácil de fazer. Uma boa estratégia talvez seja ficar próximo dele, e com ele perto, você tenta encaixar uma voadora e logo depois dela, anda um pouquinho pra frente e encaixa um soco. Tem um jeito fácil de derrotá-lo também, que é andar ao máximo pro canto esquerdo quando a luta começar e ficar abaixado. Quando ele chegar mais ou menos no meio da tela, ele vai dar um pulo bem largo pra esquerda, ficando no mesmo lugar que você. Lembra que eu falei que a melhor estratégia é bater nas pernas dele antes dele cair? Pois antes dele cair no chão, você começa a socar o mais rápido que puder. Se você fizer isso bem rápido, você consegue tirar a energia dele todinha, exceto pelo finalzinho, antes dele chegar no chão. Depois disso, você tenta encaixar o soco final e pronto, você venceu. Se no início da luta ele passar do meio da tela e não pular, o que às vezes acontece, dê uma voadora pra fazer ele se afastar, porque senão ele não vai pular longe o suficiente pra ficar no canto da tela, como queremos. Vale lembrar que essa estratégia, embora funcione facilmente na versão americana, não funciona bem na versão japonesa, ou pelo menos eu tive 10 vezes mais dificuldade de fazer isso nessa versão. Parece que depois do pulo dele, você tem que andar um tantinho muito específico pra direita se abaixar e tentar encaixar os socos, mas mesmo assim é quase impossível esvaziar a energia dele tanto como na versão americana. Depois de derrotá-lo, você pode curtir o final do jogo, mas se você quiser mais um desafio, tenha uma sétima fase secreta, onde você derrota todos os chefes de novo, um após o outro, sem a sua energia recuperar entre eles. Pra isso, na hora que o texto do final do jogo aparecer, basta apertar 20 vezes pra cima. Eu já li em outros lugares que você tem que segurar os botões 1 e 2 e apertar pra cima e pra baixo até a sétima fase começar, ou então segurar 1 e 2 e apertar pra cima sem parar, mas isso é tudo besteira. É só esperar o texto aparecer e apertar 20 vezes pra cima, e funciona tanto na versão americana quanto na japonesa. Só vale lembrar que sua energia não se recupera entre chefes, ou seja, aquelas estratégias mais fáceis que eu ensinei, embora ajudem a gente a terminar o jogo, não vão ajudar muito nesse desafio secreto, então você pode querer aprender essas estratégias mais legítimas se for encarar essa fase. Infelizmente, se você vencer, não tem final secreto nem nada assim, mas você vai ganhar muitos pontos a mais. E por fim, tem dois macetes que eu posso ensinar. Um deles é pra você pular as fases na versão japonesa. Se você conseguir vencer qualquer chefe sem perder energia , assim que a fase seguinte começar, dê um pulo alto com voadora pra frente, e o personagem vai pular por cima da fase todinha até o próximo chefe. Infelizmente, esse truque não funciona na versão americana. Por fim, tem também um truque de vidas infinitas, que dessa vez só funciona na versão americana. Pra ativá-lo, aperte o botão 1 na tela de título, daí vai aparecer a tela vermelha da primeira fase. Assim que ela sumir e a tela ficar preta, antes da fase realmente começar, você aperta e segura o botão de reset até o personagem aparecer no canto de cima da tela e morrer do nada. Depois disso, o contador de vidas vai sumir, e você terá vidas infinitas. Se o fundo da primeira fase ficar bugado, é porque o truque funcionou. Só tem um porém. Você ganha uma vida quando faz 100 mil e também quando faz 300 mil pontos. Se você ganhar essas vidas sem morrer, o seu contador de vidas volta pra 1, e se você morrer depois dali, é game over. Pra evitar que isso aconteça, eu recomendo você morrer de propósito duas vezes logo no início da primeira fase, aí depois disso você pode jogar o resto do jogo sem preocupações. Só vale lembrar que esse truque só funciona no Master System original, ou seja, esse aí na tela. Se o seu Master System for algum modelo que não tenha reset, ou for daqueles Master System Evolution, Master System Portátil, ou qualquer modelo que venha com mais de um jogo na memória, desiste porque não vai funcionar, pois eles só são Master System no nome, já que por dentro eles não têm basicamente nada do console original. Inclusive, até no Mega Drive original, usando adaptador ou Everdrive, eu não consegui fazer o truque funcionar. Aparentemente, é só no Master System mesmo. Além disso, em emuladores, só funciona em alguns. No Kega Fusion, por exemplo, a tecla Tab dá um reset do hardware, enquanto pra fazer um reset do software, você tem que segurar Ctrl e apertar Tab. O problema é que se você segurar a tecla Tab, o teclado entende como se você estivesse apertando a tecla várias vezes, então você segura o Tab só um pouquinho e solta. Já no emulador Mecha, onde o reset é na tecla Backspace, dá pra segurar a tecla que o truque funciona sem problemas. Enfim, eu sugiro que você teste diferentes emuladores pra verem qual deles o truque funciona com você. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, e se elas te ajudarem a terminar o jogo, não deixe de me contar nos comentários, beleza? Se cuidem e até a próxima!